RCN Notícias RCN Notícias Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 28 de outubro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. O Conselho da Petrobras aprova a retomada das obras da UFN3. Adriana Lopes vence segundo turno e é reconduzida à Prefeitura de Campo Grande. Adolescentes são recapturados após fugirem da UNEI. A Polícia Militar de Três Lagoas direciona ações conforme as manchas criminais. O Sindicato Rural oferece cursos de operação de roçadeira e viola caipira. A Polícia Militar Ambiental orienta sobre cuidados com animais silvestres em residências. Mais de 400 atletas correm pelas ruas de Três Lagoas. E hoje nós vamos receber aqui nos nossos estúdios a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Luciana Brassal. Vamos falar sobre o Dia do Servidor Público, comemorado nesta segunda-feira. Seis horas e trinta e dois minutos. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que estão acompanhando o RCN Notícias desta segunda-feira. Daqui a pouco vamos falar da previsão do tempo, que inclusive já começa a garoar aqui em Três Lagoas. Vamos trazer as notícias do setor policial, que foi bastante intenso. E novamente, viu, Ana? Aquele alerta para os motociclistas, que houve bastante motos aí furtadas neste final de semana. Então, daqui a pouco eu volto, trazendo todas as informações do setor policial. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Nós vamos trazer informações e orientações da Polícia Mental sobre como proceder no aparecimento de animais silvestres em residências aqui em Três Lagoas. Já, já, todos os detalhes. Seis horas e trinta e três minutos agora, seis e trinta e três. E agora chegou o momento da gente saber como fica o tempo. Vamos conferir a previsão do tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. A semana inicia com um clima ameno na região leste de Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira, há a probabilidade de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima poderá chegar a 30. Em Paranaíba, a mínima é de 23 e a temperatura máxima de 30 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 24 e máxima de 28. Inocência tem mínima de 22 e a máxima de 29 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 23 e a máxima deverá ser de 30. Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a você também que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Segundo, né? Vamos lá para essa nova semana. 23 graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. Umidade relativa do ar não poderia ser diferente, 85%. Também com essa chuvinha, né? Com essa chuva, né? E nem vai cair tanto. Vai cair a 65% lá pela uma hora da tarde, mas continua durante todo o dia bem alta. E abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, está aí. Tempo carrancudo, fechadaço. Vai cair mais água, né? Exatamente. A provisão é de mais chuva aqui para Três Lagoas. Está garoando nesta manhã. Tempo super agradável aqui na nossa cidade nesta manhã de segunda-feira. Começando a semana bem, né, gente? Que dia gostoso. Final de semana gostoso também. Teve um pouquinho de abafamento durante algumas horas aí do dia, mas a chuvinha, ela trouxe uma melhora significativa no tempo. E nós vamos ao vivo então com ele, Israel Espíndola, né? Israel Espíndola, que tem mais informações para a gente do tempo aqui em Três Lagoas. Está garoando, meu amigo. Bom dia novamente para você. Está garoando já nesta segunda-feira, né? Inclusive, nós vamos procurar um lugar coberto. E a previsão do tempo é, para esta segunda-feira, é esse tempo, tá? Períodos de nublado com garoa a qualquer momento. O sol deve aparecer aí durante o dia, mas a segunda-feira vai ser predominantemente isso aqui, ó. Muita garoa, muita umidade e tem chuva previsto aí, principalmente chuva forte, para a região leste de Mato Grosso do Sul, viu, Ana? A garoa já começou desde ontem à noite, uma chuvinha bem fina, tranquila, na noite de ontem aqui em Três Lagoas. Foi durante a madrugada, agora de manhã deu uma pausa e, como vocês estão percebendo, já está garoando novamente aqui em Três Lagoas. E olha só, a temperatura mínima registrada aqui em Três Lagoas foi de 22 graus e a máxima pode chegar aí aos seus 31 graus nesta segunda-feira. Clima agradável, bastante gostoso mesmo, diferente daquele calorão que castigou aí a nossa cidade. Ana, vou procurar uma cobertura e aí eu volto já com as notícias do setor policial. Combinado, Zael, corre a nossa equipe aí nas ruas da cidade, né, trazendo informações para a gente e enfrentando essa chuvinha, né, ósseos do ofício, isso tudo para levar o melhor da informação para quem está nos acompanhando pela TVC, pela Rádio Cultura FM ou através das nossas redes sociais. Muito obrigada a todos pela audiência, fiquem à vontade para interagir com a gente, pode mandar o seu bom dia, pode comentar os assuntos que estamos abordando, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, o nosso WhatsApp, anote aí, é o 999840163, 999840163. Agora são seis horas e trinta e oito minutos, seis e trinta e oito. A gente já começa também o nosso programa de hoje falando dos adolescentes que fugiram da UNEI aqui em Três Lagoas na última sexta-feira, mas foram recapturados, né, pela polícia militar aqui de Três Lagoas. Três adolescentes fugiram da unidade educacional de internação, o Neite e a Aurora, na última sexta-feira, foram recapturados pela polícia militar. O repórter Sidney Cardoso acompanhou e traz as informações para a gente. Esse caso, essa operação envolveu aí a tentativa de fuga de três menores de idade. E para dar detalhes de como aconteceu essa operação, nós vamos falar aqui com o Tenente Ruiz, que vai contar mais detalhes. Tenente, como é que aconteceu essa operação? Foram realmente três adolescentes que tentaram fugir da UNEI? Isso, foi solicitado via Copom, né, pelo diretor da UNEI, que três adolescentes, no momento de recriação deles, haviam ganhado a saída da UNEI e invadido para casas vizinhas ali das intermediações da UNEI. E esse caso aconteceu por volta de que horas? E quando a polícia foi acionada? Foi acionada por volta das oito e quarenta da manhã, né, e já as quatro viaturas se deslocaram para o local, fizemos o cerco na região, um deles já se entregou, né, e dois nós capturamos nas casas vizinhas e nas localidades. Eles ficaram, quanto tempo mais ou menos durou essa operação, eles nas casas? Por volta de uma hora e meia, aí nós fizemos o cerco e saímos adencrando nas residências ali, com o apoio dos moradores da região, né, que abriram as portas ali para a polícia entrar em todas as casas ali, até que encontramos os dois ali, os dois adolescentes. E eles agora estão onde? Já estão com a viatura aqui para fazer os procedimentos, né, que tem que ser encaminhado para a delegacia, fazer os procedimentos de praxe nosso, e posteriormente vão retornar ao UNEI. Então esses são os próximos praxes agora? Isso, já está em andamento aqui, o diretor do presídio já está acompanhando todo o procedimento, e vamos... Toda a operação contou mais ou menos com o efetivo de contos policiais ali envolvendo, viatura, toda a operação? É, quatro viaturas, né, e em torno de doze policiais. Certo. Obrigado, tenente, pelos detalhes, pelas informações. Então aí são os detalhes dessa operação que aconteceu hoje aqui, que conseguiu, felizmente, recuperar aí esses adolescentes que tentaram fundir da UNEI. Eu volto com vocês aos estudos. Obrigada, Cígine. Os adolescentes fugiram, né, da UNEI, foram recapturados, então, pela polícia militar, na última sexta-feira, né, a polícia atenta aí também a esses adolescentes. Agora são seis horas e quarenta minutos, seis e quarenta, vamos ao vivo, então, com o Israel Espíndola. O Israel chega com mais informações pra gente do setor policial, porque a gente fala agora de motocicletas que foram recuperadas pela polícia, Israel. Exatamente, viu, Ana? Bom dia novamente a todos. Desde a semana passada, nós estamos vindo aqui, noticiando, né, essa onda de furto de motocicletas e a polícia militar, a polícia civil, trabalhando aí pra recuperar esses veículos. E a gente pede para os nossos amigos que possuem esse tipo de veículo ficarem mais atentos com as suas motocicletas, não deixarem elas estacionadas, assim, nos locais muitos ermos, né, pra não ser vítima desses ladrões. Inclusive, né, Ana, você mesmo também pontuou na região do shopping, os trabalhadores que vão até o shopping e precisam deixar as suas motocicletas pro lado de fora. Mas vamos lá. Ontem, por volta das dezoito horas e trinta minutos, a força tática do segundo batalhão, em fiscalização, aí, no Jardim Carandá, conseguiu recuperar duas motocicletas. Essas motocicletas haviam sido furtadas na noite do sábado em um evento que estava acontecendo ali na Arena Mix. O que chama a atenção eram os condutores dessas motocicletas que foram apreendidos, viu, adolescentes de 14, 15 e 17 anos. As informações do boletim de ocorrência relatam que, por volta das oito horas e trinta minutos, a força tática recebeu a informação de que esses veículos, essas duas motocicletas furtadas, estariam transitando ali no Jardim Carandá. Então, a equipe policial foi até o local. Quando a força tática conseguiu visualizar essas motocicletas, os jovens empreenderam em fuga a pé. É claro que não deu certo. A força tática conseguiu fazer o cerco, conseguiu apreender aí esses adolescentes, conforme disse, 14, 15 e 17 anos. Com um adolescente de 15 anos, foi encontrado aí 300 gramas de maconha. Ele confessou ser o proprietário dessa droga. O adolescente de 17 anos ainda resistiu, né, e foi preciso, preciso aí colocar um pouco de força, né, moderável para conter esses adolescentes. Os adolescentes foram apreendidos, foram encaminhados para a delegacia, juntamente com as motocicletas que serão aí colocadas à disposição de seus proprietários. Ana? É, Isaia Espíndola, né, é importante realmente a população ficar atenta aí, atenção você que é proprietário de motocicleta, utilize mecanismos como trava, sistemas ali para poder coibir esses furtos, porque infelizmente a bandidagem está aí, nesse caso, adolescentes. Nós acabamos de relatar aqui três adolescentes que fugiram da UNEI, mas foram recapturados, e agora o Israel trazendo essas informações para a gente de adolescentes com motocicletas furtadas. Eles não têm nada a perder, né, porque a gente sabe que a pronta a pronta são apreendidos, mas estão soltos, continuam aprontando aí nas ruas da cidade, e todo cuidado é pouco. Obrigada, viu, Isaia? Já você volta com mais informações para a gente do setor policial. Seis horas e quarenta e quatro minutos, seis e quarenta e quatro, mas ainda falando sobre a questão da segurança pública, a Polícia Militar de Três Lagoas está direcionando esforços para diminuir as ocorrências criminais na cidade por meio de um trabalho minucioso de monitoramento e operações específicas. Acompanhe a reportagem. A Polícia Militar de Três Lagoas, sob o comando do Major Ronaldo Moreira, está direcionando esforços para diminuir os índices de criminalidade na cidade. O comandante destaca que a Operação Tranquilidade Pública, que atua conforme as manchas criminais, a área com alta incidência de crimes, são identificadas e acompanhadas. Sim, nós fazemos esse levantamento por meio de manchas criminais. E nós percebemos que há uma... Por muito tempo, a mancha criminal ficou incidente em um bairro. Mas nós direcionamos, nós temos hoje uma operação chamada Operação Tranquilidade Pública. Essa operação é justamente voltada a restabelecer a ordem pública nesses bairros. Então, nós direcionamos conforme a mancha criminal. Ela vai mudando, ela está diminuindo, mas ainda ela vai migrando. A gente acompanha essa migração do crime e vai pressionando. Até que nós estamos conseguindo diminuir e a tendência é diminuir ao máximo essa mancha criminal em Três Aguas com essa Operação Tranquilidade Pública direcionada às manchas criminais. Então, quando eu iniciei meu comando aqui era um bairro, perdurou nesse bairro por três meses e hoje esse bairro já não é o mais problemático. Porque o crime está migrando. Tem aumentado o descriminalidade? Não, tem diminuído. Mas ainda nós estamos acompanhando a mancha criminal para direcionar nossas operações acompanhando essa mancha criminal em Três Laguas. Ao mapear as manchas criminais, a Polícia Militar de Três Laguas consegue atuar nos locais mais críticos, migrando o policiamento para onde o índice de delito é maior. O comandante enfatizou que, apesar da criminalidade migrar entre os bairros, o índice de crimes caiu em toda a cidade. Resultado, segundo ele, dos esforços da Polícia Militar em operações diretas, conforme o mapeamento. Toda a cidade, onde ela é a maior incidência, a mancha criminal fica mais escura. Então, nós atuamos naquele bairro onde a mancha criminal é mais escura. E nós vamos acompanhando. Normalmente, quatro, cinco bairros ali. Quando eu cheguei, era apenas um bairro. Essa mancha criminal estava concentrada em um bairro só. Hoje, ela se dispersou em quatro, cinco bairros, aproximadamente, são bairros menores. Mas a gente está acompanhando essa mancha criminal e ela tem diminuído bastante. E nós acreditamos, nós temos fé e acreditamos que, com certeza, a Polícia Militar vai conseguir diminuir ainda mais essa mancha criminal. Nós tínhamos um problema de efetivo. Nós temos, e isso é fato, porque, com o tempo, o passar do tempo, os policiais vão se aposentando e vão criando uma lacuna de efetivo. Mas o Comandante-Geral, o Secretário de Segurança, o Governo do Estado já tomaram providência. Hoje, nós temos o curso de formação de soldados em Três Lagoas, para a gente suplementar, para a gente suprir essa necessidade de efetivo. Então, Três Lagoas, hoje, com efetivo razoável, a segurança pública é excepcional. Nós estamos dando eficiência às nossas atividades e, com o aumento de efetivo, ainda vai ficar melhor. Com operações planejadas e com o controle dos pontos mais críticos, o Comandante do 2º Batalhão ressalta que os dados da Polícia Militar revelam uma queda significativa na criminalidade. No último mês, nós tivemos 142 furtos. Salvo engano, no mesmo mês do ano passado, tivemos 225 furtos. Então, a redução é grande. Nós estamos tendo aproximadamente 140 furtos em toda Três Lagoas por mês. Exatamente. Isso, mas nós já reduzimos ainda mais esse furto. Ele tem um mês que aumenta, mas a gente, numa tendência geral, nós temos que diminuir. Tem um gráfico aqui também que demonstra isso, essa diminuição da quantidade de furtos mensais por mês. Roubos também? Roubos nós já tivemos em Três Lagoas, em 2008, 73 roubos no mês de setembro. Em 2008. Nesse mês de setembro, nós tivemos, no mês de setembro, nove roubos. Então, em 2008, o efetivo, a população era bem menor e nós tivemos 73 roubos. Hoje, a população é bem maior e nós tivemos apenas nove roubos em setembro. Então, a Polícia Militar tem trabalhado diuturnamente, tem se empenhado ao máximo para levar a segurança à população de Três Lagoas e nós estamos conseguindo fazer isso. Nós temos todo o levantamento que nos últimos dez anos, como a segurança pública em Três Lagoas, ela tem evoluído e a evolução é muito positiva. Cada ano melhora ainda mais e esse ano nós estamos, acho que, na nossa melhor fase. A gente espera que continue assim, né? Com os índices reduzindo cada vez mais. Seis horas e quarenta e nove minutos, seis e quarenta e nove. E a boa notícia da semana, gente, é a respeito da UFN3, né? Agora, parece que realmente essa retomada da fábrica vai, viu? A Petrobras anunciou que o seu Conselho de Administração aprovou a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados ao FN3, aqui em Três Lagoas. Com investimento estimado de três bilhões e meio de reais, as obras paralisadas desde 2015 têm previsão de conclusão para que a unidade entre em operação em 2028. Segundo a Petrobras, a decisão foi baseada em uma criteriosa reavaliação e a viabilidade econômica do projeto foi confirmada. A UFN3 será integrada ao plano estratégico atual da empresa, com processos de contratação já em andamento para retomar as obras. A UFN3, localizada estrategicamente, próximo aos principais mercados consumidores, tem capacidade para produzir anualmente 1,2 milhão de toneladas de ureia e 70 mil toneladas de amônia. A unidade atenderá os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná e São Paulo, regiões com demandas crescentes por fertilizantes. Essa decisão de retomada, ela reflete o movimento da Petrobras de voltar a investir em áreas além do setor do petróleo, atendendo a uma demanda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O anúncio da retomada ocorre às vésperas da divulgação do plano estratégico da Petrobras para o período de 2025 a 2029, previsto agora para o mês de novembro. Então, na última sexta-feira, o Conselho Administrativo da Petrobras aprovou a inclusão da retomada das obras da fábrica de fertilizantes de Três Lagoas no plano estratégico da Petrobras para o ano de 2025 a 2029. Tinha toda uma expectativa de que isso acontecesse, o próprio governo do Estado, a ministra Simone Teppi já havia antecipado de que as obras da UFN3 seriam incluídas no plano estratégico da Petrobras, mas para isso precisava o Conselho aprovar. E na última sexta-feira, o Conselho Administrativo da Petrobras aprovou a inclusão da retomada das obras no plano estratégico, ou seja, faz parte do plano de investimentos da Petrobras a retomada da UFN3. Inclusive, a Petrobras já iniciou o processo para a contratação da empresa que vai retomar essa fábrica. A Petrobras divulgou aí que o valor para a retomada dessa obra é de R$ 3,5 bilhões. Uma boa notícia, né? E a gente fica aí na expectativa para que realmente essa fábrica seja retomada. Isso será muito bom para Três Lagoas, para a economia da cidade, para a economia de Mato Grosso do Sul, para a região da Costa Leste, mas para o Brasil também, né? O Brasil vai deixar de importar fertilizantes. E claro que vai continuar importando, mas em menor quantidade, porque a fábrica vai ajudar nessa redução da importação de fertilizantes que é essencial para a agricultura do nosso país. Seis horas e cinquenta e dois minutos agora. Seis e cinquenta e dois. Antônio Luiz tem um recadinho para a gente agora, Totó? Isso mesmo, Ana. Domingo, uma tremenda festa que você não pode faltar ali no Pátio da Nobre. Vai ser a grande final da Casa dos Sonhos. A gente vai saber quem vai ser o sortudo ou a sortuda que vai adentrar nessa casa novinha, mobiliada, com internet, com energia solar, com tudo dentro, prontinho para morar. Oh, que delícia, né? Um presentão do Grupo RCN para você. E uma entrega dessa não poderia deixar de ter uma festa bonita. E é o que vai acontecer durante o domingo todinho. Vai ter praça de alimentação e muitos shows, Otá. Presenças confirmadas. Deixa eu até abrir aqui minha colinha. Loubert, Maxi Luan, Tom e Léo, Vitor e Cadu, Neto e Felipe. Também vai estar lá a Ana Cristina e toda a turma aqui do Grupo RCN. Com certeza. Todos prestigiando essa grande festa, gente. Domingo, tá aí. Vamos conhecer o sortudo ou a sortuda. Quem vai ganhar uma casa novinha? Uma casa, gente, toda mobiliada, zera. Uma casa novinha, novinha, novinha. É dos sonhos mesmo, viu? Exatamente. É a casa dos sonhos da promoção do Grupo RCN. E a grande final, então, será domingo, dia 3, ali na Esplanada da Nobe, com vários shows, praça de alimentação, uma festa e tanto, Antônio Luiz. Não dá pra perder, viu? Não dá pra perder, não dá pra chegar cedo, pra guardar lugar, levar família. Exatamente. Vai ser especial. Muito bacana. 6 horas e 54 minutos, 6 horas e 54 intervalinho. Na sequência, a gente volta com mais informações do setor policial. Vamos falar ainda sobre o Dia do Servidor Público, né? Hoje é celebrado o Dia do Servidor Público. Daqui a pouquinho, nós vamos receber aqui nos nossos estúdios a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, pra gente falar um pouquinho sobre o trabalho dos servidores públicos aqui em Três Lagos. é já, já, após o nosso intervalo. Apoio. LRG Construtora. Transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros. Valorizando o seu ambiente. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização. Tecnologia e inovação na palma da mão. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Família Tudo. Grupo RCN. A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No dia das crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, pra participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Daisy Sobral Brand. Yes Cosmetics. Karina. Elétrica 3. HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984-4244-43. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Dia 10 de novembro, a partir das 11, no Arena Mix. Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários. E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa. Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores. Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Participe! Prepare-se! A Corrida Track & Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às 6h30 da manhã. Concentração às 5h, na Rua Morito Amé, número 231. Esquina com Oscar Guimarães, bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra para não ficar de fora. Então bora! Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track & Field. É você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado. Em 2025, vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residência. Respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique. Venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser. A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Bolt Lux Cotas Náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos, além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes. Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas. Com atendimentos emergenciais em até 72 horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas. Com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. RCN Notícias Agora sete horas e sete minutos. Vamos falar agora sobre a Madeforros, que é justamente aquela diferença entre a escolha de um bom produto ou serviço. E tem que optar justamente quem tem experiência, que sabe fazer e faz melhor. E a Madeforros está aí há 12 anos no mercado com foco no compromisso com o cliente. Sempre oferecendo o que há de mais moderno em forros, em divisórias, drywall, box para banheiros, vidros, persianas, pisos laminados. Todos os vendedores da Madeforros são especializados nas melhores soluções para os seus projetos. Então, está esperando o que? Solicite seu orçamento aí, sem compromisso, pelo WhatsApp 984424443. Madeforros, fica ali na Irmã Rosita 59, na Vila Aro. Fica bem do lado ali da Mademinas. Madeforros valorizando o seu ambiente. Ana? Agora são 7 horas e 1 minuto, 7 e 1. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Para você que está acompanhando o RCN Notícias, pela TVC, pela Cultura FM ou através das nossas redes sociais. Muito obrigada pela audiência. Vamos ao vivo com o Isael Espíndola. O Isael chega com mais informações para a gente agora, direto das ruas da cidade. A gente fala de um estabelecimento comercial que foi furtado aqui em Três Lagoas. Isael? É isso mesmo, Ana. Bom dia novamente. Bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias desta segunda-feira, 28 de outubro. O furto aconteceu na madrugada desta segunda-feira em uma pizzaria que está localizada na rua Egídio Tomé. O ladrão invadiu o estabelecimento aí e acabou furtando dois celulares que estavam dentro dessa pizzaria. Aproveitou também para fazer uma boquinha, porque no local tinha algumas pizzas que sobraram e ele acabou comendo aí essas pizzas que estavam no local. Após o furto, ele tranquilamente saiu do local e foi até um posto de combustível ali na região da Egídio Tomé tentar revender estes celulares para os frentistas que estavam de plantão ali no local. Sem sucesso, comprou um real de etanol e saiu aí, tomou rumo desconhecido, sentido Vila Nova. O bairro fica do lado ali do Jardim Cangalha, Ana. Então está aí o ladrão faminto, além de roubar aí dois celulares, aproveitou para fazer uma boquinha. O estabelecimento tem circuito de câmeras, já foi enviado para a polícia, que agora vai investigar aí para saber a autoria deste ladrão, o ladrão que furtou os celulares e aproveitou para comer aí as pizzas. Vamos falar de um acidente de trânsito agora, viu Ana? Que aconteceu no cruzamento da rua Euride Chagas Cruz com a rua João Silva, no bairro Lapa. De acordo com as informações do pelotão de trânsito, envolveu aí um veículo Hyundai e um moto entregador de 22 anos. A mulher, não mulher de 59 anos, que dirigia aí o carro, né, conduzia o carro, ela não teria respeitado a sinalização de pare, vindo a colidir contra esse motociclista que estava trabalhando. O motociclista não sofreu ferimentos graves, né, e não foi preciso ser chamada aí uma equipe do Corpo de Bombeiros e também do SAMU. A mulher acabou fugindo do local sem fazer a prestação de socorro e sem saber também os danos ao veículo desse jovem que teve aí a moto aí e acabou ficando bastante destruída. Ana, daqui a pouco, vamos falar também, desculpa, já ia te chamar daqui a pouco, mas a gente vai falar também aí de uma briga de vizinhos lá no bairro Santa Júlia. Olha, acabou aí dando trabalho pra polícia, essa briga aconteceu aí no sábado e envolveu dois homens de 47 anos, estavam bastante aí com os ânimos exaltados e aí ambos terminaram feridos, porque aí da discussão verbal acabou indo para vias de fato e eles estavam armados aí com facas. A equipe da Polícia Militar, da Força Tática, foi acionada, assim também como uma equipe do Corpo de Bombeiros precisou ir até o local pra atender essa ocorrência que aconteceu por volta das 20 horas e 40 minutos da noite do sábado. Esse desentendimento aí, um desses homens acabou desferindo um golpe de faca no ombro da vítima. O ataque inicial se deu por conta de uma luta corporal no qual a vítima aí conseguiu desarmar esse agressor, revidando a facada no antebraço. Os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados, conforme eu já disse, e encaminhados os dois feridos para a UPA. O outro ferido foi levado pela Força Tática para a mesma unidade onde eles receberam aí o atendimento médico e depois, é claro, com os ânimos mais calmos, foram para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário falar o porquê desse desentendimento aí, dessa briga que acabou levando os dois aí ferimentos com faca. Ana, foram essas as ocorrências policiais deste final de semana. Tá certo, Israel. Obrigada, viu, pela tua participação. Israel Espíndola trazendo as principais ocorrências registradas aí neste final de semana aqui em Três Lagoas. Agora são sete horas e seis minutos, sete, seis. A gente fala agora sobre o meio ambiente. Uma moradora de Três Lagoas, ela registrou o aparecimento de uma maritaca em sua residência durante uma chuva. O animal estava ferido e a dona de casa acionou a Polícia Militar Ambiental e fez o resgate. Em casos assim, muitas pessoas não sabem como proceder quando encontraram animais silvestres em casa. O repórter Cisnei Cardoso tem as informações. É, são casos que acontecem em várias situações, inclusive em períodos chuvosos, que aumenta também essa possibilidade de animais silvestres cair ou sofrer acidentes próximo a residências. E para dar detalhes de como proceder, como os moradores devem proceder, a gente vai falar agora aqui com o comandante da Polícia Ambiental de Três Lagoas, o capitão Gabriel Rocha, que vai dar detalhes. Capitão, nesses casos, como os moradores devem proceder? É, regra geral, né? Se você não conhece aquela espécie, o ideal é isolar ele no local, né? Ligar para o órgão competente, no caso a Polícia Ambiental, para fazer a captura, né? Porque tem animais peçonhentos, né? Tem animais que podem, como a arara, por exemplo, pode causar algum acidente para o ser humano, né? Então é interessante esse cuidado. São casos bem corriqueiros, na verdade, então, e não só em período de chuva? Sim, esse período agora, que vai mais ou menos de setembro até dezembro, é o período de reprodução dos piscitacídios, né? Que são araras, maritacas, papagaios. Então a chuva, com o vento, ela acaba causando a queda desses pássaros, dos ninhos, né? E aumenta a captura dessas aves nesse período, né? Além disso, também, por exemplo, uma captura que é muito comum é de gambasso. Também é um período reprodutivo deles, então é comum que eles se aproximem aqui do perímetro urbano, né? E façam seus ninhos em residências. Então isso realmente aumenta o número de captura desses animais. Então é comum e até saudável eles estarem no ambiente urbano? É, por vários motivos, né? Eles se aproximam do perímetro urbano, né? Porque a gente tem vegetação nativa aqui dentro da cidade, como aqui o próprio quartel da Polícia Ambiental, né? A gente está inserido dentro da APA do Jupiá. Tem a própria Lagoa Maior, né? O Parque das Capivaras, ali próximo do aeroporto. O Exército Brasileiro tem uma vegetação nativa. Então isso atrai esses animais, né? Sem contar que tem alguns tipos de, algumas espécies de animais que se adaptam bem também a essa proximidade com o ser humano, né? Então, para finalizar, as principais orientações para os moradores são quais? Então, por exemplo, esse animal caiu do ninho, né? Se você tem cachorro na sua residência, o ideal é amarrar esse cachorro, né? O gato também, né? Colocar esse gato em algum ambiente específico onde ele não tem acesso a esse pássaro. Se o cidadão tiver condições, né? Como é um filhote inofensivo, por exemplo, se a pessoa puder colocar numa caixa, por exemplo, ele conseguir trazer até nós é até melhor. Mas se for causar alguma espécie de risco, né? Para esse cidadão que contate a gente através do WhatsApp, né? Se possível encaminhar foto, localização. Que a nossa equipe, assim que possível, a gente vai até o local e faz a captura. Lembrando que a gente atende cinco municípios. Então, muitas vezes a gente não tem aquela equipe para deslocar imediatamente, né? Mas o mais rápido possível a gente vai fazer esse atendimento. Os dados de contato com a Polícia Militar, você pode passar, por gentileza? O nosso WhatsApp é o 6739291360. Aí pode ser tanto através de mensagem de texto, né? Quanto ligações. Certo, capitão. Obrigado pelas informações. Então, essas são as orientações da Polícia Ambiental aqui de Três Lagoas para os moradores como proceder em casos de aparecimento de animais silvestres e também os animais domésticos, né? Em períodos chuvosos e também em outros momentos do ano. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Sidney. Sete horas e dez minutos, sete e dez. Na semana passada, nós falamos, né, gente, da bomba, de fiação da bomba do piscinão que foi furtada no bairro Jardim Cangalha, né? Causando transtornos ali nesse piscinão, que é o sistema de captação de águas pluviais. O repórter Isael Espíndola esteve por lá e traz as informações para a gente sobre esse furto. O furto aconteceu na madrugada de terça-feira, 22 de outubro. Na manhã, os funcionários do Departamento de Obras vieram para fazer a manutenção e acabaram se deparando aí com o padrão todo quebrado e os fios furtados. Sobre este assunto, eu vou conversar com o Henrique Caniço, ele que é o chefe do Departamento de Serviços de Obras. O Henrique, e a partir de agora, o que acontece? Cara, agora nós vamos precisar dar manutenção no padrão para o piscinão ter a funcionabilidade dele, porque ainda mais entrando no período chuvoso agora, nós precisamos deixar ele funcionando. Só que a gente pede à população aí que quem vê esse tipo de ato, denunciar, ligar para a polícia, porque o que a gente sofre com furto na prefeitura é complicado. O Henrique, nós estamos diante de alertas de chuvas fortes, as consequências só não são piores, porque na Jari Mercante foi construído um novo piscinão, né? Exatamente. Com a drenagem nova da Jari Mercante, aliviou bastante esse piscinão do Cangalha, que no passado eu tinha muito problema com ele, inclusive com a rua Wilson Carvalho Viana, só que agora ele está mais tranquilo por conta da drenagem, que foram feitos três novos piscinões ali na Jari Mercante, então desafogou um pouco. Mas mesmo assim, né, Israel, eu preciso deixar ele funcionando, não tem como. O que a prefeitura vai fazer a partir de agora? Cara, agora nós vamos reparar esse padrão, ligar a fiação, pedir para a Electro religar, porque eles cortaram até lá em cima, e deixar o piscinão funcionando, que são as bombas, né? As bombas de recalque, que a hora que ele dá um nível, a gente vem e liga, porque ele é manual, liga e ela trabalha e alivia a bacia de detenção, que é o piscinão. Tá certo, Henrique, obrigado pela informação. Então tá aí mais um furto de fiação elétrica aqui em Três Lagos, e desta vez no piscinão aqui do bairro Jardim Cangalho, e a prefeitura já está trabalhando para que esse piscinão, a bomba desse piscinão, possa voltar a operar, já que nós estamos diante desse cenário de chuvas intensas aqui para Três Lagos. Volto aos estúdios. Obrigada, Israel. E é importante, né, esses sistemas estarem operando bem para evitar o transbordamento agora no período chuvoso, né? Lamentável a ação desses bandidos. Sete horas e doze minutos, sete e doze, a gente fala agora de oportunidades, de cursos, porque o Sindicato Rural de Três Lagos, em parceria com o Senar, tem oferecido cursos de graça para a população. Nesta segunda-feira, inclusive, inicia-se o curso de operação e manutenção de roçadeira, que acontece nesta segunda e terça-feira. Também terá início, gente, o curso de viola caipira, este para o mês de novembro. Eu conversei com o presidente do Sindicato Rural de Três Lagos, o Bruno Ribeiro, que deu mais detalhes sobre esses cursos. Continuamos com o trabalho, obrigado pela parceria e por divulgar para nós. Como que faz para as pessoas participarem? É só vir aqui procurar o pessoal nosso aqui no Sindicato Rural, as nossas secretárias, né, ou entrar nas nossas redes sociais, pegar o telefone, ligar aqui e pedir para acessar, fazer a matrícula, né, e participar dos cursos. Todos esses cursos de graça, não tem, não precisa pagar. E é voltado para toda a comunidade ou tem um público-alvo? Foi bom você falar isso aí. É voltado para toda a comunidade. A gente não dá prioridade nem para os nossos sócios, a gente abre para a população. Então, quem tiver, quem tiver funcionário, o próprio produtor rural, mandar um amigo, pode mandar para cá, que esses cursos são para a população. Bruno, e como que você avalia o trabalho do Sindicato Rural nesse sentido, desses cursos de qualificação, dessa oportunidade, enfim, dessas parcerias que vocês têm aberto para a comunidade? É, eu sou suspeito em falar, porque a gente vive aqui dentro, mas, assim, eu acho de grande valia para a nossa população, para a comunidade Três Lagoense, essa parceria que a gente tem com o Senar. Desde as últimas gestões, as duas últimas gestões passadas, o Sindicato Rural vem se moldando para ser polo educacional. Então, a gente preza muito pela educação, formação de mão de obra e formação de mão de obra de qualidade aqui na nossa região. Tá aí, né, gente? Então, hoje começa o curso de operação de manutenção de roçadeira, hoje, segunda e terça-feira. E a partir do dia 14 de novembro, tem início, então, o curso de Viola Caipira. Se você se interessou, é só procurar o Sindicato Rural para mais informações e para fazer a inscrição. Sete horas e quatorze minutos agora, sete e quatorze. A gente fala agora sobre a eleição na capital. Ontem foi dia de eleição, né, segundo turno, em várias cidades aí do país, inclusive na capital, São Paulo, e aqui em Mato Grosso do Sul também. Nós tivemos aí uma disputa histórica na capital do Estado, em que se definiu a primeira mulher eleita por voto direto em Campo Grande, A Adriane Lopes, do PP, ela continua como prefeita da capital do Estado até 2028. Vamos acompanhar a reportagem do Gerson Vassouf sobre o resultado das eleições em Campo Grande. Em menos de uma hora, o resultado para as eleições municipais de 2024 em Campo Grande já estava matematicamente definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, com pouco mais de 98% das sessões totalizadas. O resultado das urnas reconduziu a atual prefeita Adriane Lopes, do PP, ao cargo. Após 100% dos votos apurados, Adriane teve 51,45% dos votos válidos, contra 48,55% de Rose Modesto, do União. Em números absolutos, Adriane venceu o pleito com uma diferença de 12.587 votos. Ao todo, ela conquistou 222.699 votos e Rose teve 210.112 votos. Rose Modesto acompanhou a apuração dos votos de casa e foi a primeira a falar com a imprensa após o resultado da eleição. Uma eleição que era disputada, foi disputada já desde o primeiro turno, a diferença já foi bem dividida. A gente tinha um sentimento na rua que a cidade, ou boa parte dela, queria a nossa eleição e a prova está aí, o resultado foi quase meia-meia. Então, acho que o mais importante disso tudo é você sair de um processo fazendo aquilo que precisava ser feito. Eu debati o Campo Grande, eu identifiquei os problemas ainda mais de perto porque andei muito na pré-campanha, construí o plano de governo ouvindo as pessoas. Adriane Lopes também acompanhou a contagem dos votos em casa. E foi o local onde a festa começou, ao lado de família, amigos e apoiadores. O primeiro destino de Adriane após vencer o pleito foi a sede do Tribunal Regional Eleitoral. No caminho, na região do Parque dos Poderes, teve buzinaço pelas ruas. No TRE, ao lado da vice-prefeita eleita, Adriane falou sobre o trabalho já realizado em Campo Grande. Colocamos a cidade em obras. Hoje nós temos mais de 300 obras por toda a cidade. O tempo foi pouco. Eu reconheço que a cidade tem problemas, mas nós conseguimos despertar a nossa cidade por um novo tempo. A educação, ela é prioridade, porque a educação muda pessoas e pessoas mudam a cidade. Nessa próxima oportunidade, nesse novo mandato, nós vamos focar na saúde, em obras estruturantes e muitas oportunidades para todos os campograndenses nesse novo tempo. Do TRE, Adriane foi para a sede do comitê de campanha, onde apoiadores a esperavam para comemorar a vitória nas urnas. Entre o público estava a dona de casa, Alenilce Ferreira. Nós acreditamos no bom trabalho realizado desses dois anos, pouco tempo, mas um bom trabalho realizado. E acreditamos nos quatro anos de muito mais trabalho realizado. O músico Luiz Marcelo Fraga também comemorou. Já uma lavada, né, o que foi proposto pela nossa prefeita, as pessoas entenderam, pelo menos a grande maioria entendeu, né. E agora é ruim para mais quatro anos de sucesso, avançando com o Campo Grande, colocando o Campo Grande em lugares altos, que é onde a cidade merece. Representando o governador Eduardo Riedel, que está de viagem para o exterior, o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, também marcou presença na festa da vitória. Ó, dever cumprido. A Campo Grande vinha se reconstruindo, o prefeito Adriane pegou com muitas dificuldades, nós temos vários projetos juntos, e vamos continuar os projetos e vamos dar as mãos para ela agora e continuar seguindo e tocando o Campo Grande. No palanque, ao lado de Adriane, a senadora Tereza Cristina falou sobre a vitória e agradeceu os apoios recebidos durante a campanha. A grande vencedora dessa noite é a nossa prefeita, uma missão, uma missão, uma missão, uma missão, todos os dias, para que a gente chegasse até a fim. Eu quero agradecer a todos os vereadores, quero agradecer a todos os líderes de bairro, a todos os secretários. A prefeita finalizou a noite de comemoração no comitê, garantindo que a próxima gestão será feita ainda mais perto da comunidade. A cidade entendeu que dois anos e meia foi um tempo. A cidade entendeu que Campo Grande não pode mais retroceder. Ninguém mais vai me ver na televisão, mas vocês vão me encontrar nas ruas. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembagador Carlos Eduardo Contar, destacou a tranquilidade na disputa eleitoral deste ano. Um pleito extremamente calmo, graças a Deus, dentro de uma urbanidade, de uma fraternidade, apesar de nos embates naturais, nos confrontos políticos, a disputa, o calor dos candidatos ou das candidatas, no caso de Campo Grande, mas realmente muito tranquilo. Sem nenhuma grave intercorrença, sem nenhum grave problema, nenhum crime eleitoral para a gente. Agora são 7 horas e 21 minutos, 7h21 está aí então Adriane Lopes, né, releita prefeita da capital Campo Grande. E em São Paulo, na capital de São Paulo, deu Ricardo Nunes, né, o Ricardo Nunes venceu o bolo também com a diferença de mais de um milhão de votos. 7h21 agora, nós vamos ao intervalinho e na sequência a gente volta para conversar ao vivo com a presidente do sindicato dos servidores públicos municipais, porque hoje é comemorado o dia do servidor público. Intervalinho a gente já volta. Apoio, LRG Construtora, transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros, valorizando o seu ambiente. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. Cicobi Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. CN Notícias. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcredi. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI, investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos, concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789. Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé, 764. Para saber mais, Cicobi Metalcredi é mais que uma escolha financeira. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984-4244-43. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Dia 10 de novembro, a partir das 11h, no Arena Mix. Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários. E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa. Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores. Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Participe! Há mais de uma década, no segmento de terceirização, A Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas, com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. RCN Notícias Agora 7 horas e 25 minutos e está no ar o novo RCN67.com.br, que é muito mais interativo, é muito mais dinâmico, é conteúdo para você que vive a nossa Três Lagoas. É aqui que você ouve nossas rádios, acessa a TVC, lê o Jornal do Povo e fica atualizado minuto a minuto em tudo o que acontece no MS. RCN67 é conteúdo para quem vive o MS. Ana? Agora são 7 horas e 25 minutos, 7h25 conforme anunciado. Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Luciana Brasal, ela que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui de Três Lagoas. É a nossa entrevistada do dia, porque hoje, gente, 28 de outubro, é comemorado o Dia do Servidor Público, a quem a gente cumprimenta todos os servidores públicos. E a Luciana está aqui para a gente falar um pouquinho dessa data, das conquistas, o que precisa ser melhorado para essa categoria. Luciana, bom dia, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Ana, bom dia. Eu quero iniciar a minha fala dando os parabéns aos servidores públicos, não só de Três Lagoas, mas de nosso estado, nosso país, porque o servidor realmente faz bem para a vida, que é a nossa campanha deste ano. Luciana, como que você analisa a função do servidor público? A gente sabe que os servidores recebem muitas críticas, né? É muito se falar, ah, servidor público, ele é sossegado, às vezes não atende bem, ou não faz o que deveria. Enfim, como que você analisa essas críticas em relação ao trabalho do servidor público? Olha, Ana, se nós formos analisar, em todos os setores, nós temos todos os tipos de pessoas. Eu não vou aqui defender 100% dos servidores, porque nós sabemos que tem, como em todos os lugares, servidores que realmente folgam, né? Aproveita a oportunidade para encostar no colega, que é mais ativo. Mas este mês de outubro, nós estamos nessa campanha do servidor faz bem para a vida, porque o servidor é essencial. Se nós formos analisar, o papel do servidor público, ele está em todos os setores, né? Desde o federal até aqui, o nosso mais simples servidor, ele vai fazer falta. Você imagina se nós não tivéssemos servidores para atender nos postos de saúde, nas escolas, mesmo na tributação da prefeitura, que vai ali atender a comunidade, como seria, né? Nos cemitérios, nós não tivéssemos que ir, num momento mais difícil da nossa vida, se nós tivéssemos que ir lá e cavar o buraco para enterrar o nosso ente querido. Como seria a nossa vida? Então, o servidor realmente faz bem, porque ele atende todas as nossas necessidades, né? Atende a comunidade, atende a população, e isso faz com que a população seja atendida indistintamente. Todos os munícipes, eles são atendidos indistintamente, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é qualquer classe social, qualquer identidade de gênero, tudo ele é atendido pelo servidor público. Nós clamamos realmente que os servidores passem rotinamente por capacitações para melhorar isso, né? É um dos requisitos que a gente pede é que a gestão tenha sempre essa visão de levar ao servidor capacitações para que ele venha a realmente atender de uma forma muito humana, né? Mais cortês possível dentro das limitações que ele tem. Porque o servidor também tem algumas limitações. E quando a gestão fala que quer um atendimento humanizado, ele precisa tratar o servidor com humanidade também. Então, não adianta eu tratar o servidor na chibata e querer que ele atenda com humanidade, né? Com respeito, se ele não tem isso. Então, é o que a gente espera. Que todas as gestões de todo o país, desde todas as esferas, tratem os servidores com respeito, com humanidade, para que ele possa retribuir isso. Tem aquela campanha que diz gentileza gera gentileza. É assim que a gente espera que as coisas aconteçam, né? Ah, Luciana, Três Lagos, no caso da Prefeitura, tem quantos mil servidores públicos? Olha, na última informação que nós tivemos, nós estávamos em torno de 5 mil servidores. É um número alto, considerável? Você avalia ou não? Tá dentro da realidade? Hoje nós estamos com 140 mil habitantes em Três Lagos. Alguns setores faltam, outros setores sobram, né? Isso tem que ser muito bem gerido, né? A gestão tem que avaliar isso junto com os secretários, com os diretores. E a gente vê que alguns lugares, alguns setores, a gente ainda precisa de mais, ainda é carente de alguns servidores, para que a gente tenha um trabalho de qualidade. Desse total de 5 mil servidores, quantos são comissionados e quantos são contratados? Mais de 2.500. São concursados? Concursados 2.500 e outros dois. Tá mais ou menos a metade. A metade. Vocês defendem concurso ou vocês defendem contratações também? Sempre concurso. Sempre concurso, uma vez que a efetivação faz com que a permanência desse servidor proporcione a continuidade do trabalho. O que adianta eu ter um servidor contratado? Ajuda muito. Tem muitos contratados que são essenciais para o serviço. Não desprezamos esse servidor, muito pelo contrário, ele é bem-vindo. Mas, por exemplo, eu treino esse servidor que é contratado, capacito nas atividades e aí acaba o contrato dele. Eu tenho que substituí-lo. Outro investimento, nova capacitação, novas orientações para esse servidor. Então, o desgaste é assim. O efetivo, não. Eu capacito ele continuamente e ele permanece toda a sua rotina, toda a sua vida ali em busca, inclusive, de avanços na carreira. Por isso que a gente pede tanto uma revisão do nosso plano de cargo, carreiras e salários, para que esse servidor, que é efetivo, ele consiga vislumbrar o futuro na carreira dele. E falando nesse plano de cargo e carreira, é algo que você está na meta de vocês? É essencial? É necessário? É essencial. Não só o plano de cargo, carreiras e salários, que ele já está ultrapassado, ele precisa melhorar. Ele foi um plano que foi feito já há mais de 10 anos e ele precisa renovar. teve uma adequação, mas virou uma coxa de retalho. E nessa renovação que houve, nós, em vez de melhorar, deixamos cargos fora. Foi muito mal avaliado, elaborado e analisado. Então, porque foi feito sozinho, sabe? Quando a gente faz as coisas sozinho, sempre falta alguma coisa. Então, por isso que o sindicato tem lutado tanto para fazer parte deste trabalho de renovação. Vocês não participaram da elaboração do plano? Do outro, não. A própria administração que apresentou? Agora, desse, nós já estamos, desde a equipe de transição do prefeito Ângelo Guerreiro, do primeiro mandato, isso está em pauta. Tínhamos a promessa que não foi cumprida nesses oito anos. Foi montado, foi feita uma consultoria, foi admitido, contratado uma consultoria. Foi montada uma comissão que o sindicato fez parte. Não colocaram em prática esse plano. Foi feito um trabalho muito bem feito, por sinal. Eu quero aqui enaltecer todas as pessoas que fizeram parte dessa comissão. O Pedro Cavalcante, que é lá da administração, um rapaz realmente engajado, que fez a diferença nessa comissão. As outras pessoas que eram membros das secretarias, teve gente da Secretaria de Saúde, da Assistência Social, do Três Lagoas Previdência, da Secretaria de Finanças. Então, uma equipe boa, trabalhou muito e elaborou um plano de cargo. Precisa ainda algumas discussões e precisa ser apresentado para os servidores. Tem algumas limitações que, às vezes, o servidor reivindica coisas que, quando você pensa numa categoria só, é plausível, é justo. Mas, quando você pensa num todo de várias categorias, a gente tem que parar para pensar e analisar se vou beneficiar só uma ou vamos beneficiar todas. Esse plano, ele traz uma valorização para o servidor público, Luciana? Sim, sim. Tanto na parte de remuneração? Sim, quanto no avanço de carreira, estruturação de carreira. Nós temos ainda, Ana, em Três Lagoas, servidores não efetivos. Às vezes, até algum efetivo, mas servidores contratados que recebem complementação para receber o salário mínimo. Recebem menos do que R$ 1.412,00. E aí, eles têm que ter uma complementação para receber um salário mínimo. O ideal é ter o salário... Pelo menos acima do salário mínimo, para que, quando o salário mínimo aumente, esse servidor não tenha que receber a complementação, como acontece com alguns casos de efetivos, assim. Então, o aumento do salário mínimo em janeiro acontece, até o nosso acordo coletivo, para que ele tenha um reajuste, ele, nesse período, ele fica recebendo um complemento. Os comissionados, não. Os comissionados recebem o complemento o tempo todo, porque o salário mínimo é maior do que o salário mínimo. E esse plano, ele vai trazer um impacto na folha de pagamento? Com certeza. E como que vocês avaliam hoje? Porque a folha de pagamento, ela já está bem, assim, próximo do limite prudencial. E esse plano é necessário, mas ele traz impacto. Como fazer para... Gestão. É preciso sentar e discutir essa questão da gestão. Nós estamos, desde janeiro deste ano, de 2024, com um estudo muito profundo e debatendo com a gestão, que existem alguns problemas nessa questão dessa folha de pagamento. Nós já colocamos outras vezes e a gente entende que a terceirização lançada na folha de pagamento de pessoal não é correta. E que isso é um desvio que pode melhorar esse limite prudencial e beneficiar o servidor nessa questão de condições de trabalhar o plano de cargo, condições de dar um ganho real na hora do acordo coletivo, um valor acima da inflação. Ou seja, porque a Prefeitura hoje, ela utiliza recursos que poderia ser para arcar com as despesas dos servidores, para pagar serviços terceirizados, é isso? Isso. Isso. Nós já colocamos isso para a administração, já conversamos até com o Ministério Público, estamos aguardando um posicionamento, porque nós entendemos que eles alegam que parte do valor pago a financiar e a SESP é despesa de pessoal e que isso tem que ser lançado como despesa de pessoal. Mas o contrato é feito para a pessoa jurídica, não de prestação de serviço, não despesa de pessoal. E quanto disso, desse contrato, é pagamento de pessoal? Não tem essa transparência, a gente não tem essa informação. Se a pessoa é pessoa jurídica, ela tem que arcar com todas as despesas da prestação do que ela faz a administração, e não a Prefeitura ter que pagar a parte de pessoal dela e lançar como pessoal, e isso vem inonerando. Então, são várias questões aí que a gente tem discutido, colocamos já no papel, e a Prefeitura, a administração, continua alegando que está correto. E a gente continua batendo que tem que ser analisado melhor, que tem que ser retirada essa despesa da parte de pessoal, para que esse... Foi assustador, sabe, Ana? Nós saímos de 44% para quase 54% em dois anos. Por que isso, né? Assustador isso. Qual, né, quais as despesas que foram colocadas aí? A gente precisa analisar e precisa mais transparência nessas questões. Você acha que hoje o servidor público do município, ele é valorizado ou falta mais valorização? Se nós falarmos que pagamento em dia, antecipação de 13º é a valorização, 100%, né? Não temos o que nos queixar disso. Agora, se valorizar o servidor é também honrar com os compromissos outros, aí não. Nós não teremos muito o que comemorar hoje se nós avaliarmos outras questões. Quais são essas outras questões que precisam dessa valorização? A questão da humanização com o servidor, o respeito para com o servidor, a atenção para o ambiente de trabalho dele, o cuidado com esse servidor. Nós temos alguns problemas, por exemplo, muitos afastamentos que eles alegam que existe muito afastamento. Tudo bem. Existe um afastamento? Não é só receber o atestado médico lá no SESMIT e dizer não, você não vai se afastar, você não tem que trabalhar, não vou aceitar seu atestado ou coisas assim. O que eu tenho que fazer é ter um olhar mais humano e entender por que esse servidor está tirando tanto atestado. Por que ele está ficando doente? Isso é humanização. Eu preciso que a gestão analise melhor essas questões e não só chamar o servidor de trambiqueiro, vagabundo. Não é assim que funciona. Nós precisamos verificar. Por que o servidor está ficando doente? Há alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, nós tínhamos muito problema de professores que tinham problemas de voz e aí foi verificado que era questão do pó de giz. Lembra disso? Mudou, hoje é o quadro digital, o quadro branco que você escreve com caneta. Mudou, melhorou. E as outras questões? Tudo tem que ser analisado. Não é só julgar o servidor. A ergonomia está correta? Nós temos um SESMIT que precisa avaliar isso. A cadeira que eu uso para trabalhar oito horas por dia, ela realmente é confortável, me proporciona a possibilidade de trabalhar essas oito horas e não me dá problema de coluna, não me dá problema de circulação nas pernas. Eu tenho um ambiente de trabalho favorável ou agradável. Nós temos servidores que têm problema na perna, por exemplo, porque limpava bueiro sem EPI. Isso são questões de valorização. Dar condições de trabalho para o servidor, dar condições de trabalho não só física, mas emocional. Hoje tem muitos servidores ainda que pegam atestado, que apresentam atestados, Luciana? Sim, temos. Temos muitos servidores e a maioria dos atestados, depois de uma longa disputa, e a gente conseguiu um relatório, onde diz que as questões mentais estão realmente em nível muito alto. Tanto é que o sindicato já há alguns anos tem um projeto que chama Projeto Ponto de Apoio, onde em parceria com a Secretaria de Saúde, nós temos um psicólogo no sindicato que atende todos os servidores e seus familiares. Porque a gente entende que a saúde mental, o conversar, o melhorar o seu emocional, proporciona um melhor atendimento à população. Bom, essa gestão já está se findando, né? A gestão do prefeito Ângelo Guerreiro tem poucos vezes. O que esperar do próximo prefeito para a categoria, vocês quanto representantes do sindicato, que representa esses servidores públicos, Luciana? O que nós esperamos é uma coisa que nós não tivemos nessa gestão, que é a questão do diálogo. Entender que o sindicato não é um órgão que vem só para reivindicar aumento de salário. Mas nós temos várias outras questões que a gente busca e que isso vai refletir na população. Quando eu tenho um servidor satisfeito, eu tenho uma prestação de serviço melhor. Então, por isso, nós esperamos que essa nova administração, com o doutor Cassiano, e a gente já teve essa garantia dele, que nós vamos ter maiores possibilidades de diálogo, não só com ele, mas com o seu staff todo, né? E é uma forma de buscar melhorias para o servidor público. Nós temos várias coisas aí. O estatuto do servidor público precisa ser revisado. Nós temos coisas que já estão ultrapassadas. Hoje nós temos casais homoafetivos na base do nosso sindicato, dos nossos trabalhadores, que precisam ser reconhecidos, né? Que fazem adoção de crianças e que não têm licença. Então, são várias coisas. Hoje nós temos servidores que cuidam dos avós, que estão... E aí o avô falece, ele não tem direito à licença nem para ir no funeral do avô. Então, são várias coisas que a gente precisa voltar a discutir e o que a gente espera realmente é que o doutor Cassiano, essa gestão dele, seja mais do diálogo. E o que os servidores podem esperar do sindicato, dos servidores que os representam? Muita luta, muito engajamento, muita busca por valorização. E o que nós esperamos é melhorar as condições de trabalho para que ele possa ser mais feliz. A jornada de 30 horas, por exemplo, para que o outro tempo que ele não está trabalhando, ele possa fazer uma academia, ele possa usufruir, se Deus quiser, em breve, da nossa área social, lá com o nosso espaço, que ele possa realmente ter uma qualidade de vida melhor e isso reflita no trabalho dele. Vocês estão em fase de construção da sede PRO. Outra sede, né? Porque já tem essa, agora é a recriação, né? Nós temos a sede administrativa, que foi uma conquista, e a gente agradece aí a diretoria com o Modesto na frente. E agora estamos lá, na Vila Piloto, trabalhando para melhorar, para construir a parte social, né? Com clube, com quadra, com campo de futebol, com piscina e tudo mais, para proporcionar ao servidor filiado ao SESPM um lugar de lazer bem próximo da cidade, para que ele possa se distrair com a família, seus amigos e tudo mais. Hoje, quantos servidores são filiados ao sindicato, Luciano? 1.330, mais ou menos. Tem um número bom de filiados, né? É, a gente ainda tem um lastro aí de pelo menos mais mil servidores, que a gente convida para vir fazer parte do sindicato, porque é o que eu sempre digo para os servidores que nos procuram. Se eu tenho um sindicato que representa 20, 30, 50 pessoas, é uma força. Se eu tenho um sindicato que representa, que tem nas suas fileiras, 2 mil funcionários, 2 mil servidores, que estão ali 2.500, a força é outra, né? Eu posso chegar para o prefeito e falar, olha, nós temos aqui, apesar de nós representarmos todos esses 2.500 servidores, ou 5 mil servidores, tirando a educação, que a educação aí tem... O Sinted, né? O Sinted, parte da educação não é nossa base, mas que a gente tem aí 3 mil servidores da nossa base. Esses 3 mil servidores, representados pelo SESPM, eles têm que fazer parte conosco, porque não é só camiseta, não é só baile, não é só festa, mas é força de engajar, de lutar por melhores, por melhorias, por conquistas, tanto salariais, quanto de ambiente de trabalho. Maravilha. Luciana, quero agradecer a tua presença, em teu nome, em nome do sindicato, cumprimentar todos os servidores públicos por essa data, hoje, celebrar o Dia do Servidor Público. Muito obrigada, viu? Obrigada, Ana, obrigada a todos. É uma satisfação poder vir aqui e levar ao servidor o nosso parabéns, que ele aproveite esse dia para refletir realmente se ele é um bom servidor ou se ele precisa ainda melhorar. Mas isso é muito importante, faz bem para a vida de toda a população e o que a gente pede para a população é que respeite o servidor também. Muito obrigada. Nós que agradecemos, conversamos hoje ao vivo com a Luciana Brassal, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. 7h49, vamos ao vivo para a capital agora? Vamos com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. A gente retoma agora o assunto das eleições municipais aqui de Campo Grande, porque esse segundo turno teve recorde de abstenção. dos 646 mil eleitores aptos a votar aqui na capital, mais de 180 mil não foram às urnas, uma abstenção então de 28%. Esse índice já vinha crescendo nos últimos anos, para se ter uma ideia, no primeiro turno da eleição de 2012, a abstenção foi de 16%, agora chega então a 28%, um pouco menos do que o dobro, então realmente esse índice vem crescendo bastante nos últimos anos. O comparecimento nas urnas aqui em Campo Grande neste segundo turno foi de 461 mil eleitores, o total de votos brancos foi de 11.704 e os votos nulos totalizaram 16.871 votos, ou seja, mais de 200 mil eleitores ou faltaram ou votaram branco ou nulo. São votos então que realmente poderiam definir uma eleição, né Ana? Importante lembrar que quem não votou deve justificar a ausência, e isso não só aqui na capital, mas em todos os municípios, aí em Três Lagoas também, quem deixou de votar este ano tem até o dia 5 de dezembro para fazer a justificativa. Ela pode ser feita tanto pelo aplicativo e-título quanto presencialmente nos cartórios eleitorais. No caso aqui de Campo Grande a gente tem a exceção por conta do segundo turno, então a justificativa referente ao pleito de ontem ainda pode ser feita até o dia 7 de janeiro. Ana? Obrigada, Matheus, pela tua participação. 7h50, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio LRG Construtora Transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros Valorizando o seu ambiente Foco Serviços Soluções Inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e Inovação na palma da mão Cicob Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente e agora chegou a vez da criançada. No Dia das Crianças tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, pra participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Karina Elétrica 3 HD Solar Família é tudo! Próximo sorteio 10 de outubro Mais uma promoção Juntos, a gente faz a diferença. A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização. Com a implantação de um plano de manutenção, operação e controle através de sistema moderno e transparente, você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão. Evite gastos desnecessários. A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa. Agende uma reunião pelo Wattes 13997901827. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade, onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos, concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé, 764, para saber mais. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas. Com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. Prepare-se! A Corrida Track & Field está chegando! É dia 3 de novembro! Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às 6h30 da manhã, concentração às 5h, na rua Munir Tomé, número 231, esquina com Oscar Guimarães, bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra para não ficar de fora! Então bora! Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento! Corrida Track & Field! É você! Sua garra e sua vitória! Oferecimento! Eldorado, em 2025, vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residência, respira exclusividade, inspira viver. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique, venha viver de frente com a Oral Unique. Espaço Laser, a maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Bolt Lux, cotas náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo! Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença! RCN Notícias! Agora são sete horas e cinquenta e cinco minutos, sete e cinquenta e cinco. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. E neste domingo, gente, Três Lagoas amanheceu acelerada com os atletas da primeira maratona contra a polio. Atletas de diversas cidades do estado e de fora também estiveram nesta corrida, né? Participaram dessa corrida de rua aqui em Três Lagoas. O repórter Isael Espíndola acompanhou e nós vamos acompanhar agora como que foi essa primeira maratona. O domingo nem bem amanheceu e toda a equipe do Rotary Club Costa Leste, Cidade Três Lagoas, já estava montando toda a estrutura para a primeira meia-maratona contra a polio. A corrida de rua contou com três percursos, os vinte e um quilômetros da meia-maratona, os dez e cinco quilômetros. Pontualmente, às cinco e trinta da manhã, deu a largada para os 102 atletas que se desafiaram no maior percurso da prova de pedestrianismo, que contou com o super campeão, Frank Caldeira, campeão pan-americano, campeão de São Silvestre, da volta da Pampulha em Belo Horizonte, entre outras corridas. Esbanjando simpatia, o atleta mostrou logo de cara porque veio e imprimiu um ritmo fortíssimo. No primeiro pelotão, o atleta de Três Lagoas seguiu bem até o quilômetro oito. Depois disso, Frank Caldeira pôde contemplar e conhecer Três Lagoas correndo. Os atletas amadores fizeram bonito na prova. Homens e mulheres que se desafiaram em colocar o corpo humano num ritmo incrível. É preciso muita dedicação, tanto física quanto mental. Aos poucos, outros atletas também terminavam seus desafios. Uns exaustos, mas superavam suas dores e celebravam a vitória. E com uma hora e 12 minutos, Frank Caldeira, a grande estrela desta corrida, terminou a corrida dos 21 quilômetros. Cheio de energia, o atleta agradeceu o convite de ter vindo correr em Três Lagoas. Sensacional, um percurso maravilhoso. Um ritmo final de 3 e 30. Normalmente é o peso que eu uso para virar a outra metade para a maratona. Nesse momento, eu estaria passando a primeira parte da maratona. Então, é sinal que tem um pouquinho de fôlego ainda. Valeu, obrigado a todos. O melhor Três Lagoense da prova foi o Mazola Santos, que estava em segundo em boa parte da corrida, mas acabou chegando em terceiro. uma grande vitória para a nossa cidade. Muito emocionado, ele conversou com a nossa equipe de reportagem. Galerinha, pega essa visão aí. Primeiramente, agradecer a Deus. Desculpa, Thais Raiá, por estar um pouco ofegante. Realmente, hoje foi uma nova experiência para mim. Mas faz parte, está tudo bem, cara. A gente é ser humano. Minha família sabe o quanto eu dedico. muita emoção. Mas a minha cabeça está tranquila porque eu sou um ser humano. Campeão. Eu tenho que parabenizar o quanto vocês que transmitem essa mensagem para as pessoas. Essa galera aqui é punho firme demais para organizar um evento aqui na nossa cidade. Realmente, eu quebrei, mas eu nunca ia desistir. Parei. Primeira vez, eu confesso que eu parei. Minha família, independente do resultado, eu sou um vencedor para eles. E também tem muitas pessoas que eu sou uma imagem bem significativa para eles fazer a atividade de mim. Então, é mostrar para as pessoas que a gente é ser humano. A gente não vai ganhar sempre. O importante é você nunca desistir. Está aí, né? A corrida ontem movimentou a cidade. Parabéns a todos os participantes. Sete horas e cinquenta e nove minutos. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira. Agradecendo pela tua audiência, pela tua companhia. Muito obrigada. Eu desejo para você uma ótima segunda-feira, um excelente início de semana. Que seja uma semana abençoada, produtiva. E a gente volta a se encontrar amanhã às seis horas e trinta minutos. Até lá. Apoio LRG Construtora. Transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros. Valorizando o seu ambiente. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização. Tecnologia e inovação na palma da mão. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida.